Com vocês e pra vocês, Betstar, a maior do Brasil Aqui sua sorte vale muito, vem apostar com a gente Compromisso, credibilidade, com nossos clientes Aposta a partir de um real, aqui é 100% online Pra sacar e depositar com a maior facilidade O fixo mais rápido do Brasil, a maior cotação do mercado Ganhou, recebe na hora, o pagamento é imediato A melhor do Brasil, tá tudo dominado Vem apostar com a melhor, aqui acertou, lucrou Tá tudo dominado, Betstar, nosso amor A plataforma mais completa com um site inovador Tá tudo dominado, Betstar, nosso amor Investido também no 1 pra 1, nossa equipe tá dando show Tá tudo dominado, Betstar, nosso amor Vem apostar com a melhor, aqui acertou, lucrou Tá tudo dominado, Betstar, nosso amor A melhor do Brasil, o patrão já avisou Betstar, o fixo mais rápido do Brasil Aqui sua sorte vale muito Aqui sua sorte vale muito Vem apostar com a gente Compromisso, credibilidade, com nossos clientes Aposta a partir de um real, aqui é 100% online Pra sacar e depositar com a maior facilidade O fixo mais rápido do Brasil, a maior cotação do mercado Ganhou, recebe na hora, o pagamento é imediato A melhor do Brasil, tá tudo dominado Vem apostar com a melhor, aqui acertou, lucrou Tá tudo dominado, Betstar, nosso amor A plataforma mais completa com um site inovador Tá tudo dominado, Betstar, nosso amor Investido também no 1 pra 1, nossa equipe tá dando show Tá tudo dominado, Betstar, nosso amor Vem apostar com a melhor, aqui acertou, lucrou Tá tudo dominado, Betstar, nosso amor A melhor do Brasil, o patrão já avisou Betstar, o fixo mais rápido do Brasil Aqui sua sorte vale muito